Sr. Presidente, eu quero aqui manifestar a minha solidariedade ao PCO, Partido da Causa Operária. Esse partido que foi um dos grandes lutadores em defesa da liberdade do Lula, esse partido que luta em defesa do nosso povo trabalhador, tem toda uma história. Podemos ter divergência, o que é da democracia, mas eles não podem ser colocados, serem colocados no mesmo saco dos golpistas que querem acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eles têm o direito da sua livre expressão, portanto, manifesto aqui, Sr. Presidente, a minha solidariedade, o nosso mais profundo respeito e dizer aos amigos e companheiros e companheiras do PCO que nós estamos juntos na luta por um Brasil para todos. Obrigado, Presidente. Deputado Pedro Czai. Eduardo, o Ruti chegou. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados, é um escândalo.